Voltamos a falar com o juiz federal Rodrigo Machado Coutinho, secretário-geral da Ajufe. Ele está aqui para falar sobre os projetos desenvolvidos pela Ajufe e aqueles que recebem o apoio da associação. Doutor Rodrigo, um outro assunto que eu queria falar com o senhor a respeito do sistema de custas da Justiça Federal, inclusive da criação de um fundo de custas da Justiça Federal. Algum texto sobre isso em tramitação no Congresso? Sim, nós temos um texto em tramitação na Câmara dos Deputados, que está atualmente na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e está sob a relatoria do deputado federal Sérgio Sveiter. Até estivemos recentemente conversando com o deputado, porque a Ajufe participou desse processo desde o início da criação desse projeto de lei, que atualmente está sob o número 7735 barra 2017, ou seja, ele está na Câmara dos Deputados desde o ano 2017. E nós esperamos que agora ele tenha o andamento adequado, né? Porque isso, desde a emenda constitucional 45, ela já prevê que a Justiça Federal terá o seu próprio fundo de custas. Só que isso depende de um projeto de lei. E nós estávamos há muito tempo, dentro do próprio Conselho da Justiça Federal e do STJ, lutando para o envio de um projeto de lei para a Câmara dos Deputados. Então, nós conseguimos isso em 2017 e esse projeto está lá em tramitação desde 2017. Esperamos que agora, na próxima legislatura, ele tenha um andamento adequado e nós conseguimos aprovar esse fundo de custas para a Justiça Federal. Explica pra gente como é que funciona o sistema de custas da Justiça Federal. Não, atualmente o sistema de custas, ele tem vários problemas, né? Primeiro, todas as custas que são pagas à Justiça Federal são encaminhadas ao Tesouro da União. Então, o Tesouro Nacional é que gera esse dinheiro, ou seja, ele não volta para a Justiça Federal, ele fica no orçamento da União. Segundo aspecto também muito relevante, as custas hoje na Justiça Federal são muito baixas, mas muito baixas mesmo. Para lhe dar um exemplo, hoje uma ação civil tributária que verse sobre milhões de reais, as custas são pagas na ordem de R$ 1.900. Então, é um valor muito abaixo do que são praticados nos tribunais de justiça dos Estados. Então, isso hoje, nós temos uma previsão constitucional do artigo 98, parágrafo 2º da nossa Constituição, desde a emenda 45, que prevê a criação desse fundo. Então, a ideia hoje da Justiça Federal, a partir do envio desse projeto de lei, é criar um fundo de custas da Justiça Federal, custo especial da Justiça Federal. E ele servirá para o desenvolvimento da Justiça Federal em termos de informática, que é extremamente importante, porque hoje nós trabalhamos todas as regiões com processos eletrônicos. Nós poderíamos ter, então, equipamentos de informática de última geração. Ele servirá também para a construção de novos prédios, ou aquisição de novos prédios para a Justiça Federal. Isso também gera uma economia com aluguel, porque hoje muitos dos prédios da Justiça Federal são alugados. Ele também servirá para a capacitação de magistrados e servidores da Justiça Federal, o que trará uma melhoria na prestação jurisdicional, com certeza. E é importante fazer essa racionalização do sistema, né? Não, com certeza. Hoje o sistema de Justiça, principalmente a Justiça Federal, a gente está na mão do Poder Executivo. Então, nós não tendo a nossa independência financeira, que está na própria Constituição Federal também, nós não temos uma verba própria da Justiça Federal, tudo tem que passar pelos trâmites de legislativo, executivo. Então, em determinado momento, como nós estamos vendo agora, nós teremos um ano de 2019 muito difícil para a Justiça Federal, porque há cortes sistemáticas do nosso custeio, do nosso orçamento. Então, esse fundo, ele serviria ao menos para minorar os nossos problemas, né? E, como eu lhe disse, investimento em servidor, em magistrado, em equipamentos de informática, vai trazer uma prestação jurisdicional mais célere e mais adequada ao cidadão brasileiro. É um texto de interesse da JUF. Como é que ela faz, a associação faz esse acompanhamento, não só desse texto, mas de outros projetos em tramitação no Congresso, doutor Rodrigo? Não, a JUF tem um diretor legislativo, que é o doutor Nelson Gustavo, temos uma assessoria legislativa também, mas todos os diretores acabam trabalhando junto ao Congresso Nacional. Estou olhar bem esse projeto de custas, ele nasceu lá de uma proposta da JUF lá no CJF. Então, nós estamos acompanhando esse projeto desde o seu nascimento. Depois ele vai aprovar no CJF, vai para o STJ. Também a JUF acompanha no STJ. E quando chega na Câmara dos Deputados, a JUF utiliza da sua assessoria de imprensa, o STJ também tem uma assessoria de imprensa, nós trabalhamos de forma conjunta, e temos que fazer o trabalho com cada um dos deputados, cada um dos líderes. Esse é um trabalho, como a gente diz, de gastar a sola de sapato dentro do Congresso Nacional, que é um trabalho que a JUF não pode se furtar de fazer. E é um trabalho que ela faz não só com relação ao texto referente à questão de custas, qualquer projeto de interesse da JUF, e diretamente também ligado à sociedade. Sim, são inúmeros os projetos de lei. Nós temos projetos hoje extremamente importantes, como a reforma do Código Penal, temos a questão da violação de prerrogativos de advogados, que impacta na nossa atividade. Nós temos diversos outros projetos na área civil, a questão da lei de abuso de autoridade, que também afeta, de certa forma, um pouco o nosso trabalho, a nossa independência. Então, são vários, vários projetos. Então, é uma atividade que é acompanhada de perto pela JUF, pelos diretores da JUF e associados também, que se dispõem a vir à Brasília. Mas é uma atividade bem desgastante, porque o trabalho, são inúmeros projetos de lei, e a JUF tem que acompanhar todos. Agora, por exemplo, a JUF tem trabalhado muito num projeto de lei que é extremamente importante, que é o projeto do Extrateto, que tem como relator o deputado federal Rubens Bueno, ele tem uma comissão especial para tratar disso. E a JUF tem trabalhado dioturnamente nesse projeto de lei, apresentando propostas, emendas supressivas de algumas questões. Então, até nesses últimos dias, tem sido o foco da JUF esse projeto do Extrateto, porque ele poderá impactar diretamente em algumas questões que envolvem a remuneração dos magistrados. já o permuneração dos magistrados está 결 para trocar os ministros da Abissão, sentindo as autoridades a repetir a nhữngfelizade. Obrigado.